Meus amigos e amigas de todo o Araguaia, quero aqui trazer o meu apoiamento a esse movimento dos vereadores, mais de 200 vereadores, que estarão presentes no dia 27, sábado, às 9 horas, aí na feira, em Alto da Boa Vista, para a luta, é sonhar, é acreditar, é trabalhar, e a luta de todos nós é a pavimentação urgente da 158 e da 242. Ontem mesmo estive aqui no Ibama, estamos pressionando, mas o trabalho de vocês, o movimento de vocês é extremamente importante. Por isso, em nome do vereador Jocasta, cumprimento todos os vereadores e ali, mais do que nunca, peço a participação de todos. É o movimento, a força é que vai fazer com que essas obras possam ser realizadas.